Oi meu amorzinho, tudo bem? Bem-vindo a mais um diário da Progressiva da dona Emily, que não quer aparecer de novo, gente, olha Tá difícil gravar esse diário, viu? Tá difícil Mas o problema de pele é que eu não vou mostrar o rosto dela, só vou mostrar o cabelo E hoje vai ser a primeira lavagem depois do retoque da Progressiva Vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar, que eu comprei essa semana E é o que ela vai estar lavando o cabelo, é o que ela vai estar usando, pega lá Emily pra mim Eu comprei essa semana esse kitzinho, eu gosto muito dele, já usei ele outras vezes, mas eu usei dele, acho que foi o BB Cream E eu também quero comprar o da Ox, né, que as meninas no grupo do Face que eu sigo, falam que o da Ox, pra cabelo liso, é maravilhoso Eu comprei esse daqui, ó, da Alfa Parf, ó, da alta moda, que fala que é pra cabelos aqui, ó Reconstrução para cabelos com química, fala que ele tem argínia, teratina, vitamina F e ele também é sem sal De uso profissional, então, comprei, vou testar no cabelinho dela hoje, ó Vamos lavar o cabelo, vou mostrar pra vocês como é que tá o cabelinho dela Ó, tá assim o cabelo dela, depois daquela Progressiva que a gente fez, que eu mostrei pra vocês Vira só um pouquinho assim Não vou mostrar seu rosto, prometo Ó, tá bem oleoso, mas continua bonito até, mas tá bem sujo, ó, bem oleoso Vocês estão conseguindo ver? Pera aí Olha, levanta a cabeça Tá bem oleoso, normal, né, tem umas casquinhas também que solta na hora da Progressiva, né, na semana Ó Por dentro também tá bem oleoso, ó, as casquinhas soltando Então eu vou tá lavando duas vezes esse cabelo com shampoo, tá? E vou tá passando a máscara Eu ia fazer uma hidratação hoje, mas eu quero testar esse shampoo Então na próxima eu faço uma hidrataçãozinha caseira, com mais zene e tudo mais E mostro pra vocês também o resultado Tá? Então ela vai lá lavar e depois eu mostro pra vocês eu secando e o que eu uso e como eu seco o cabelinho dela Tá bom? Gente, vou responder aqui algumas perguntinhas que vocês me fizeram no último vídeo, tá? Primeira coisa, quantos anos a Emily tem? A Emily tem 12 anos Agora em outubro, na verdade, ela completa 12 anos, tá? E esse negócio de fazer Progressiva, eu pesquisei muito antes dela poder fazer Conversei com a cabeleireira e a cabeleireira disse que era melhor fazer Progressiva Quando a criança, ou, né, no caso pré-adolescente, já é mocinha, já menstrua e enfim Foi o que aconteceu, né, como ela já é mocinha Falei, então agora dá pra você fazer a Progressiva Outra coisa que falaram no vídeo Sobre, ai, a quarentena tá aí e você tá na rua Gente, no salão tá eu, a Emily e a cabeleireira Tá? Tanto que a Camila não tá atendendo todos os dias Ela tá atendendo duas vezes na semana, que é terça e sábado Só que ela tá atendendo Ela é de Guarulhos, tá? Vou deixar o contato dela aqui Caso vocês queiram conversar com ela, ela é de Guarulhos E ela não tá atendendo todos os dias por conta da quarentena Que não pode, só que, gente, elas precisam trabalhar, né? O que não pode é o quê? Aglomeração, não pode ser aglomeração E no salão tava eu, ela e a Emily Então foi super tranquilo, todo mundo de máscara o tempo todo Foi muito tranquilo Essa progressiva que a Emily fez foi a segunda vez, tá? A primeira vez eu lembro que o cabelo dela ainda ficou bastante enrolado Assim, diminuiu 50% do que era tão enrolado que era antes, né? Então nessa segunda pode ser que esteja ainda mais baixinho o cabelo Nós vamos tá tentando primeiro secar só passando escova Pra ver se dá certo Se não, se a gente vê que não tá dando certo Eu vou secar o cabelo dela fazendo a escova mesmo Que é o que geralmente a gente faz, né? Uma escovinha mesmo no cabelo dela e eu passo a chapinha Aí a gente lava o cabelo, a gente cria do cabelo uma vez na semana Até pra durar bastante tempo essa progressiva, tá? E o cabelo dela se exirou hoje que começou a ficar oleoso Então não é um cabelo oleoso, não é um cabelo encebado, né? Que tem que lavar aí duas, três vezes na semana Então ela lava uma vez e é até bom porque não estraga tanto o cabelo Com secador e com a chapinha, né? Então a gente lava uma vez na semana Com os cuidados, né? Tô fazendo cronograma Eu gosto muito de fazer essa reconstrução Depois da progressiva, depois de uma química Pra dar uma ajuda, uma força aí no cabelo, né? E eu vou estar usando esse produto hoje Mas as próximas reconstruções eu quero fazer Com queratina líquida mesmo Uma coisa mais potente, tá? É que eu fiquei com medo de fazer Porque como ela acabou de vir na progressiva Eu não sei o que pode acontecer, né? Então tô vendo que é uma reconstrução um pouquinho mais leve Mas na próxima já vai ser mais forte, tá? Eu acho que é isso, né? As perguntas foram essas, né? O produto eu já mostrei pra vocês Falei no outro vídeo que eu vou fazer um vídeo Só falando dos produtos De todos os produtos que eu uso no cabelinho dela Então fica ligadinho Se inscreve aqui no canal Já fica por aqui Tem a playlist aqui do diário da progressiva Porque eu vou estar postando pra vocês, tá bom? Eu não tenho progressiva no meu cabelo Então por isso que eu tô fazendo o diário Porque ela tem Então é importante mostrar os cuidados, né? Que a gente tá tendo Pra incentivar outras pessoas que também tem progressiva A cuidar mais do cabelinho, né? Então é isso Ela foi lavar o cabelo E aí na volta quando for pra secar Eu mostro pra vocês Como a gente vai secar O que eu vou usar de finalizador E tudo mais, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê Vou de lavar o cabelo Como vocês podem ver, ó Diminuiu mais ainda os cachos Nossa, na próxima vez que ela for fazer Vai ficar liso Olha Tá molhado Ainda mais eu sequei, né? Vou começar agora a escovinha no cabelo dela Tô aqui na sala com ela Porque lá em cima não tem mais nada Por causa da mudança Ó Tão conseguindo ver bem? O cabelo dela diminuiu muito os cachos Muito mesmo, ó Muito Vendo agora ali molhado, né? Acho que uns 60, 70% já Diminuiu bem os cachinhos Vou tá secando com o secador Eu vou tentar fazer uma parte Eu vou partir no meio E vou secar uma parte só passando o secador assim, sabe? E depois eu vou passar a chapinha, tá? Aí a gente vê o que fica melhor Assim ou secando, fazendo a escova mesmo O secador que eu uso é esse Typhi Power Que eu tenho ele há muito tempo Eu vou usar esse fluido térmico aqui da Inolat Eu gosto bastante no cabelo dela E a chapinha é essa daqui, tá? E as escovas, ó Eu uso duas A maior eu uso atrás E a menor eu uso na frente Então, bora mão A obra, né? Porque temos trabalho por aqui Gente, ó Eu já comecei a secar o cabelo dela Muito rápido Eu separei em quatro, ó Aqui na frente, aqui atrás E aqui também eu vou separar aqui no meio E tá muito rápido pra secar Eu acho que vai dar super certo Fazer dessa maneira mais rapidinho E só passar o secador mesmo, ó Que já tá quase seco na raiz, tá vendo? Muito rápido Eu vou filmar pra vocês escovarem E aí E aí E aí E aí E aí Gente, ó Só com o secador Já ficou lindo o cabelo dela Passei o secador em tudo Não passei a chapinha ainda O cabelo dela tá muito macio Muito molinho, sabe? Muito sedoso Gostei desse shampoo e dessa máscara Achei que deu certo Pelo menos até agora deu certo Shampoo e condicionador, aliás Vou comprar a máscara de hidratação, sabe? Bom, agora eu vou passar a chapinha em todo o cabelo E vou terminar, tá? Ó, aqui em cima Vem como tá lisinho? Gente, ficou ótimo Ah, eu já passei o negócio, viu gente? Eu já passei esse defrizante aqui, ó Ter um ativo no cabelo dela todo Antes de secar, tá? Acho que também é por isso que tá tão brilhoso assim Porque esse defrizante ali deixa o cabelo bem brilhoso Bom, vou terminar aqui Depois da chapinha E depois eu termino o cabelo todo Gente, terminei o cabelo dela Olha só Ficou bem brilhoso, bem bonito Ficou aqui na frente Ficou bem bonito mesmo o cabelo dela Bem brilhosinho Ó Mas ficou muito brilhoso o cabelo dela Essa primeira lavagem Depois do... Depois da progressiva Ficou bem bonito Bem baixinho, bem lisinho também Aqui o meio do cabelo, ó Vendo Ficou muito bonito Com esse shampoo também Com esse condicionador Eu também gostei Esse shampoo e esse condicionador O cabelo dela ficou muito macio E muito cheirosinho, viu? Agora eu vou passar um pouquinho Desse serum aqui da Avon Vou passar um pouquinho aqui no cabelinho dela Pra baixar um pouquinho O frizz E é isso Bom dia Bom dia Ontem acabou minha bateria, gente Sim Acabou minha bateria Aí o pai das meninas chegou Aí foi uma confusão Porque daí não consegui gravar mais nada Aí terminou o cabelo da Emily A Emily não quis aparecer mais no vídeo Gente, ela é muito tímida Vocês me perdoem, tá? Tô gravando de acordo com o que dá pra eu gravar Mas eu acho importante Falar disso aqui no canal Porque tem muitas meninas aqui Que faz progressiva Que quer fazer progressiva nas filhas Que faz progressiva nas filhas Então eu acho legal trazer esse conteúdo aqui Mas a Emily, ela é muito tímida É igual o pai dela Igual o pai dela Tímida toda a vida Não gosta de aparecer em nada Nem nos stories Nem aqui Então tá sendo Tô trabalhando isso nela Sabe? Por isso que eu tento mostrar Só mesmo o cabelinho dela Porque eu respeito isso De não querer aparecer Não quero aparecer em público Tem muita gente no seu canal Não gosto Então eu respeito, sabe? Quem fala isso pra mim eu respeito Que aqui em casa seria o caso da Emily Do pai dela, né? Eles não gostam realmente de aparecer em nada A Elenzinha já é eu na vida, né? Elenzinha é eu em tudo Amo aparecer aqui Conversar com você Mas é isso Ontem acabou a bateria Não consegui terminar Mas foi aquilo Terminei O cabelo dela O cabelo dela ficou muito bonito Muito brilhoso Eu adorei esse kit de shampoo Eu postei o kit no grupo Que eu sigo lá no Facebook Todo mundo falou muito bem da marca Eu já usava antes, né? Mas eu usava o BB Cream, né? Deles Amava porque ele dá um brilho Mas ela tá só muito forte no cabelo Tanto que o condicionador Parece bem uma máscara De tão grosso que ele é Ele é muito grosso Então eu gosto muito dessa marca Por isso também A da marca Oxi É aquela marca que eu já uso Que inclusive Inclusive eu uso esse, né? Só que você vê que é de reconstrução E o que eu quero comprar É o pra cabelo liso Que é o roxinho, tá? Lá no grupo que eu sigo também O pessoal falou muito bem Desse pra cabelo liso Então eu vou tá comprando pra elas Eu só não comprei máscara ainda De cabelo Máscara de hidratação potente Porque eu tenho bastante aqui, né? Eu ganho Eu compro da Cintia Então é máscara de hidratação Eu tenho aqui Mas eu quero comprar as máscaras Desses que eu tô comprando agora Entendeu? Que não tinha lá A máscara desse que eu usei ontem nela Não tinha lá no perfumaria Só tinha o kit Então é isso Ficou maravilhoso, tá? Semana que vem Eu quero tá fazendo uma Hidratação caseira No cabelinho dela Com maisena E eu vou tá já no apartamento Então por isso que tá essa correria toda Eu tô tentando gravar Da maneira que eu consigo gravar Vocês viram que O fundo do vídeo não tá legal Porque tá tudo vazio a sala Aqui em cima também já tá tudo vazio Eu tô tentando aqui, ó Me equilibrar Gravar as coisas pra vocês Deixar vocês em dia E aí semana que vem Eu mostro pra vocês A receitinha que eu vou fazer No cabelo dela, tá? Foi um vídeo simples Foi um vídeo rápido Mas eu mostrei os produtos Mostrei como tá o cabelinho dela Depois de ser a primeira lavagem Mostrei como eu escovo Os produtos que eu uso Então eu espero que vocês tenham aproveitado Isso que eu falei aqui no vídeo Sobre as coisinhas que eu tô usando Não anotado Você, mamãe Que a filha tá com progressiva Vocês podem usar tranquilo Não é nada que agride o cabelo São produtos fáceis de encontrar também Tá bom? Like do amor Se inscreve no canal E a gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra na próxima Rotina capilar Nossa próxima Diária da progressiva Aqui da Emily, tá? É normal Se começar Ela não querer aparecer Eu espero que depois Ela já se acostuma mais Porque ela nunca aparece Porque ela não gosta Mas eu espero muito Que ela comece a pegar A intimidade com a câmera Porque é importante também Pra ela isso, né, gente? Pra tirar essa timidez Um beijo no coração lindo Maravilhoso Cheiroso da vida inteira Meu amor E a gente se encontra No próximo vídeo, tá bom? Eu te espero muito Eu falo assim Eu te espero muito Mas eu sei que vocês vão ver Porque vocês são, ó Fiéis Amigas fiéis Beijo E até lá Tchau Tchau Tchau